Os 30 dias de setembro também são para a conscientização das doenças cardíacas dos pets. Isso mesmo, os cachorros também sofrem com os problemas de gente adulta. Aí é o coração dos donos que dá aquela falha nas batidas e se rende aos sentimentos de um cuidado todo especial com os bichos. É preciso que os tutores prestem bastante atenção nos sintomas. Você já ouviu aquele ditado, se tem placa tem história? Pois é, o aviso está aí. E a regra, quem ama, cuida. É o que faz a Miriam com o Sorin e a Mia. O macho é da raça Shih Tzu e a fêmea Pug. Há quase dois anos, uma notícia mudou a rotina de cuidados do Sorin. Ele foi diagnosticado com uma anormalidade no coração. Esse barulho de tosse foi o principal indicativo. De acordo com a dona, os exames revelaram que o coração dele inchou. Ficou maior do que o comum. Resolvemos fazer exames mais profundos para descobrir a causa. Foi quando fizemos um ecocardiograma e descobrimos que ele tem um problema cardíaco. O coração dele é um pouco crescido. E como ele estava muito gordo, estava tendo como se o coração estivesse encostando nele, na parede da traqueia. Logo que percebeu os sintomas, Miriam agiu rápido e procurou um especialista. Hoje, Sorin faz uso de medicação. Mas houve todo um processo que vai além do remédio. Nós tivemos que fazer um regime, porque ele era muito gordo. Aí ele perdeu o peso. Na época, ele devia estar com uns 13 quilos. Hoje, ele tem 9 e tem que manter o peso dele, para ele não engordar. Então, a quantidade de comida dele é regrada. Ele toma um medicamento por dia, para o coração e toma suplementos, para que ele não tenha deficiência de ferro, para ele não ter um problema mais sério de anemia e nada disso. Neste mês, é celebrado o setembro vermelho. São 30 dias de conscientização a respeito das doenças do coração. A campanha se aplica também a eles, os pets. Os cachorros, segundo a medicina veterinária, têm aproximadamente 15 anos de média de vida. Se sofrerem de alguma doença do coração, esse tempo pode diminuir drasticamente. Por isso, é preciso que os tutores se atentem aos sinais e comecem o mais rápido possível o tratamento. Os principais sintomas são respiratórios, né? Intolerância ao exercício, qualquer caminhada que o animal fazer, ele vai ficar cansadinho, vai começar a respirar, ter respiração um pouco mais ofegante. Tosse, vômito, letargia, o animal vai ser sempre um animalzinho cansado, né? Não vai querer muita atividade física. Pessoal, a nossa equipe de reportagem veio às ruas para tentar entender se as pessoas sabem que os cães podem sofrer também com as doenças do coração. Vamos juntos tentar descobrir a resposta. Amigão, posso te fazer uma pergunta? Você sabia que os cães também podem sofrer com as doenças do coração? Não. Não tem nem ideia? Nem ideia. Beleza, obrigado, valeu. Moça, me dá um minuto da sua atenção. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, você sabia que os cães também podem sofrer com as doenças do coração? Sabia, eu acho. Quais que você imagina? Não sei. Não? Não. Beleza, obrigado, valeu. Deixa eu tentar falar com mais uma pessoa aqui. Pessoal, um minutinho da atenção de vocês. Você sabia que os cães também podem sofrer com as doenças do coração? Não. Não tenho nem ideia. Não. E você? Também não. Então, tá bom. Vocês estão vendo que as pessoas também não sabem que os cães podem ter esse problema. Nós vamos descobrir com a veterinária Isabela Moreira como tratar a doença. Para cada doença existe um tratamento, né? A gente não pode ter um tratamento só para a cardiopatia. Então, para cada doença é um tratamento, é uma medicação e também tem o manejo do animal, né? O animalzinho que estiver obeso, ele vai entrar na dietinha, ele vai começar a praticar exercício aos poucos, né? Então, assim, para cada doença vai ser um manejo diferente. O ideal é sempre fazer as consultas de rotina, né? Porque os sinais que são específicos, né? Nem sempre o mesmo sinal vai ser indicativo de doença cardiológica. E também, na consulta é que começa tudo a descoberta, né? Ali naquele exame físico que o profissional faz. Ali naquele exame físico que o profissional faz, né? Ali naquele exame físico que o profissional faz. Ali naquele exame físico que o profissional faz.